Muitíssimo bem-vindos ao canal! Comprar um Corolla topo de linha híbrido por mais ou menos 160 mil reais? Ou será que você pode fazer coisa melhor? Se você me assiste, você sabe por que eu estou aqui. Senta aí e vamos conversar. Cara, você que está chegando no canal agora, não se esqueça de se inscrever, ativa a notificação no sininho e me deixa um like. Quem sou eu para falar mal de um Corolla? De um Corolla zero, com garantia. E vou te falar que o Corolla ficou um carro bonito, hein, velho? Segundo semestre de 2019, uma nova geração do Corolla. Que carro bonito! A ponto de ou achar que eu estou ficando velho, mas eu acho que eu gostaria de ter um Corolla desse para bater no dia a dia. Mas, a hora que você começa a olhar o preço, o custo, quanto que estão pedindo e o que o carro entrega, você começa a coçar a cabeça, né, velho? Vamos lá. A versão que mais é falada, a mesma do Corollinha, é a híbrida, certo? Que, na realidade, é um Prius. É o primeiro híbrido do mundo, na realidade, esse carro que tem um motor flex. Então, nós temos a combinação de duas coisas aqui. 1.8 flex, aspiradinho, com 100 cavalos, trabalhando com dois motores elétricos que deveriam agregar 72 cavalos. Mas, de tudo que eu vi, de tudo que eu entendi, no final do dia, não é bem assim. O conjunto agregado da obra é 123 cavalos. É o que você experimenta. Achei estranho. Achei até que por que que dessa vez não chegou até os 172 cavalos, né? Que seria até mais do que a versão abaixo do carro, né? Que, na realidade, é mais barata, mas é completamente a gasolina, né? Ele não é um plug-in hybrid, né? Ou seja, não tem aquela questão do aprendizado, de chegar em casa, de botar pra carregar o carro. Então, em suma, é basicamente mais do mesmo, mais uma evolução daquela tecnologia que a gente aprendeu a ver no Prius. E, bom, qual que é a vantagem de ter um Corolla Zero desse? Pô, é um carro completasso. Então, quando alto, esprimo, certo? Carro aí que pratica no mercado na vizinhança de 160 pau. É, piloto automático, central de multimídia, tudo completinho, fio. Banco eletrônico, ar-condicionado digital, tal show de bola, né? Você tem que ser muito retardado pra falar mal do Corolla, velho. Porque o Corolla é um puta de um automóvel. Ele pode não ser um carro feito pensando quem gosta de dirigir, quem gosta de automóvel. Mas, cara, agora ele é bonito, ele é sofisticado, ele não fica mais aquele tão tiozão, né? O problema, velho, é isso, né? 160 pau, será que você precisa ser tão conservador? Ser tão bunda na parede assim? Ou será que você consegue comprar carros muito melhores? E é pra isso, inclusive, que existe, e vocês sabem, o meu car chase. A minha consultoria, onde eu auxilio vocês a evitar comprar um Corolla Zero Kilômetro pra comprar algo muito mais legal, muito mais divertido, muito mais completo, com muito mais desempenho. Você só tem que se preocupar em pagar, porque eu vou lá, eu procuro, eu faço laudo, eu faço pré-compra, certifica que o carro é bom antes de você comprar, certo? Só procura a gente lá no Instagram, no car chase. Mas, bom, vamos falar de alguns seminovos aqui, que entrega muito mais mesmo, tá? Longe de mim falar pra você, nossa, isso aqui é mais confiável do que um Corolla. Porra, velho. Você vai se sentir tão mais especial. Então, vamos lá, vamos do começo. Cara, quatro sedãs premium pra você escolher. Primeiro deles, que eu colocaria assim, ó, vou falar uma coisa pra você. Não pense ou não que eu peguei 160 mil reais, não. Eu tô pegando carros aqui que, no máximo, você vai gastar 140, 145 mil reais pra você ter um fôlego de uns 15, 20 e pau do preço do Corolla. Ou seja, se der qualquer coisa errada, você tá com o orçamento em dia, tá? Você não vai tomar susto. Então, vamos lá. Primeiro carro que eu coloco aqui nessa tela. BMW 328i M Sport Active Flex 2015. Beleza, Corolla, o carro tem 5 anos. Mas, irmão, motor N20, o que tinha pra dar pau, todo mundo sabe. As oficinas mecânicas mexem com esses carros, conhecem a mecânica deles. Se o carro teve procedência, usou um combustível de qualidade, usava pódium. Lembre-se, o carro é flex, irmão, mas BMW pode ser flex, mas você vai meter pódium. Se você quer se susseguir, você vai meter pódium. Você pode meter até álcool, mas depois você vai chorar. Entendeu? Bomba de alta, bico, tal. Mas o pior mesmo cenário do planeta é uma bombinha de alta que costuma dar pó ali nos 65, 70 mil km quando o carro usou muita mijolina na vida dele. De resto, tudo é público e notório e dá pra achar carro bom. Esse que é meu ponto. 328 Active Flex é o completinho. M Sport, o carro tem rodinha maior, tem um conjunto de para-choque dianteiro, traseiro mais esportivo, certo? Você entra dentro, ela dá visão bonita, teto solar, piloto automático. E aí que tá, né? Se você falar, mas Corny, porra, o Corolla é híbrido, irmão, vai fazer 30 km por litro. Mentira! Meus melhores testes aí estão falando que é entre 10 na cidade e 16 km por litro o Corolla. Zero híbrido. Um BMW desse, irmão, se você andar na boa, é 10 por litro na cidade, 12,5 na estrada. E aí, irmão, se andar pé de valsa na estrada, vai mais que eu sei porque eu já andei. Entendeu? Você leva o carro com câmbio Zé de 8 marchas, 245 cavalos, 35,7 kg de torque, tração traseira. Qual que é o pecado? Na minha opinião, é o acabamento. De todos os carros que eu vou falar aqui, talvez seja um carro que por dentro você fala assim, puta bem, eu ainda vou usar uns materiais meio pobres. Mas que carrão que é, velho? Que carrão divertidíssimo de andar. Ó, uma 328i M Sport Active Flex 2015 com 32 mil quilômetros, pedida de 140 mil reais. Chegou, negociou, tira mais uns 3, 4, 5 mil reais. Pô, irmão, sobrou 25 pau que você resolver qualquer pica que tiver e você tá montado numa nave legal de andar, pô. Prazer no carro que eu boto aí é você que é mais conservador. Fala, não, irmão, é o seguinte, eu tô comprando o Corolla, eu já sou tiozão. Eu quero continuar tiozão, mas quero tiozão sofisticado. Mercedes. Tô colocando na tela uma C200 2017 com 34 mil quilômetros, a pedida de 135 mil reais. Você não leva aquela pancadaria de potência e torque da BMW, mas você leva. Motor M274 da Mercedes 2.0 turbo, 4 cilindros, irmão, não tem problema crônico. Isso aqui só dá problema quando alguém mete o dedo lá, fator externo. Isso aqui se teve dono, mano, é pra rodar pro fim da humanidade. Não tem estresse que os motor 1.8 turbo antigo tinham, não. É sossegou. Sossegou. E poucas pessoas lembram da C200. A C200 é a versão intermediária entre a C180 e a C250, ou C300, dependendo do ano, do modelo ou da oferta. O carro tem 184 cavalos, 30,6 quilos de torque, já câmbiozão automático de 7 de março, 0 a 100 na casa dos 7.3 segundos. E o consumo? Bom, entre 9,5 e 13 quilômetros por litro no ciclo aí entre urbano e estradeiro. O BMW é o canhão aqui da história, irmão. Todos os carros que eu falei aqui, o BMW vai falar 0 a 100, 6.1 segundos, 250 por hora de final. O Mercedes-Benz é mais tranquilão, mas também é tração traseira, certo? Muitas pessoas acabam tendo um pouco de preconceito com a compra da Mercedes, não é pelo carro. As pessoas têm medo. O peso da estrela é foda. Dependendo da região que você vive, onde você mora, pra onde você vai, você pode estar de C180 a 2008, irmão. É o Mercedão, aquilo ali pesa. E pensando nisso, tem duas outras alternativas também interessantes. Porque o peso da Mercedes é pesado, a BMW também é notória. Você cai num Audi, um A4. É um carro já um pouquinho desacreditado, que paga um sapo federal da época de 2010 e 2013, aquele problema do motor 2.0 turbo dos anéis, né? O carro começa a beber óleo, mas eu estou colocando na tela um A4, 2.0, né? Turbo, motor conhecido, é a 888, não tem mistério, é a mesma plataforma de Volkswagen. Todo mundo sabe o que dá pau de bobina e bomba d'água no máximo, certo? A não ser que botou fator externo, como o Shiva Duteraio, né? Bom, 2018, 20 mil quilômetros por 145 pau, velho. O carro é 2018 com 20 mil quilômetros, irmão. E, bom, aquela velha salada das confusões das versões ambiente, Ambition e Attraction, certo? Estou colocando uma versão intermediária aí, ambiente, né? O carro tem teto solar, tem o painel TFT completamente digital, um puta acabamento bacana, refinado, né? É o que eu falo. A Mercedes é o melhor de acabamento que a BMW, mas tem aquela tela Foston no painel. O Audi, velho, puta, sentou ali dentro, puta painel inteligente, materiais bacanas, central de multimídia interessante. Bom, no Audi, nós temos 190 cavalos e 32,6 kg de torque, mas um dos câmbios, o melhor câmbio, eu vou dizer daqui, vai, o mais divertido, pelo menos, que é o S-Tronic de sete marchas, de dupla embreagem. Bom, com isso tudo, o carro vai terá em 7,3 segundos, né? Consumo, em média, entre 11, no ciclo urbano, até 14 na estrada. Não é um carro flex, certo? Essa é uma coisa que você tem em mente. Então, esquece, a Mercedes também não é flex, né? Mas a BMW é o único flex, mas é o flex para gringo ver, porque na verdade você não vai botar álcool nessas bagaças, não, tá? Bom, e aí fala assim, pô, uma cor de caramba, velho. A 4 ainda é marca alemã, né? Meu as argolas lá, peso da Mercedes, o peso da BMW, o peso da Audi, né? Tá bom, velho, você quer um carro low profile? Para Passat despercebido, mas que vai entregar, na minha opinião, seria a minha compra pessoal, tá? Estou botando aí na tela um Passat 2018 Highline. Lembra, esses carros eram Comfortline e Highline. Highline é o completão, teto solar, piloto automático adaptativo, o carro é completão, farol de xenon, tá? Com 25 mil quilômetros, por 128 mil reais. Galera, Motorial 888 de novo. Já falei, todo mundo sabe que dá pão nessas porra, não é nada severo, certo? Diferente do A4, né? Aqui o pacote veio com o DSG de 6 marchas, né? Então o caminhão de dobrambeagem, até acho ele bem calibradinho, bem legal. Não é tão legal quanto o S-Tronic do Audi A4 aqui. Lembrando, cara, do Audi A4 é o S-Tronic banhado a óleo, tá? Não é o seco não que dá problema. O DSG de 6 marchas aqui do Passatão é ainda mais sossegado, tá? Tem a manutenção preventiva da troca dos fluidos da caixa, mas não é nada de bicho de outro planeta, tá? E bom, se a Volkswagen te dá o câmbio de 6 marchas e dupla embreagem, a Audi te dá o de 7, pelo menos aqui no Passatão a Volkswagen veio PowerTrain GTI 220 cavalos, 35,7 kg de torque e em estrada vai fazer diferença, tá? 0 a 100, já vai cair também bem, é o segundo carro mais rápido de todos que eu estou falando aqui. 6,8 segundos, certo? O consumo é entre 10 e 13 km por litro, também não é um carro flex, mas bom, está aí, gente, uma compilação de automóveis premium para você ter no lugar de um Corolla híbrido 0 km. 4, na minha opinião, você vai estar bem servido, muito acima da sua expectativa em relação ao Corolla com qualquer um desses carros. Isso aqui é automóvel, isso aqui é nave, é carro que traz satisfação. Você parar na garagem, olhar e falar, porra, comprei um carro da hora. Corollão, puta, tesão, chegou lá, você tem que comprar um Corollão 0 de 160 pau, é híbrido, você não vai ter problema de rodízio aqui em São Paulo, mas porra, irmão, deixa para quando você tiver mais senil, né? Porra, aí eu gosto do Corolla, hein, velho? Se ele custasse uns 30, 40 pau abaixo do que ele custa hoje, puta, eu enxergava valor. Mas, meu, 160 pau um Corollão top, meu, você pode andar de coisa muito melhor e sem medo. Só me contratar lá no Cartizio que eu tenho certeza que eu consigo trazer um carro desse aqui para você com todo sossego e, ó, com margem ainda, hein, filhão? 160 pau no Corolla, mais emplacamento, mais IPVL, cacete a quatro. Você pega um desse aqui usadinho, já prontinho, tem uma margem entre uns 20, 25 pau para você sorrir e ser feliz, hein? Meus amigos, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like. Se conheceram o canal agora, se inscreva, ative a notificação no sininho. E, bom, nessa tela final, você pode ver o comparativo desses carros aqui, desse perfil, custo de manutenção. Muito obrigado e até a próxima. E aí Tchau. Tchau.